Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ops. Sou colecionador de brinquedos e trazemos-lhes um produto patrocinado pela Omniconsumer Products. Exatamente. The Future of Law Enforcement. Nomeadamente, o Officer Alex Murphy. Numa versão diferente, Deluxe, traz a sua cadeirinha, cama e mesa de diagnósticos. Este é a versão Damaged. Não me lembro, acho que isto é depois de ter tido um encontro com o ED929, não? Ou é com o... Não, não. É com a... Sim, exatamente. Ele vai ter lá o prédio da OCP e o Dick Jones é que traz o ED929 e depois quando ele vai fugir do ED929... É que tem aqui um skirmish. Ele vai à polícia, eles mandam a OCP, manda a polícia para o destruir. E é daqui que aparece depois o meme dele, assim, com a cabeça, assim, toda a andar de um lado para o outro. Bem, esta caixa é uma caixinha Deluxe. Não só pelo tamanho, mas também aqui. Tem aqui estas partes transparentes que parecem a rede. Ou seja, esta rede. Parece a rede do... Dele, a caixa do... Que vai estar atrás da... E está muito fixe. Está bem... Está muito louco. Com as cores da... Aqui também tem o símbolo da OCP. As cores do... Bem... Tec. Muito fixe. Da altura. Que é o... Robocop. O filme Robocop. O filme Robocop. O filme Robocop. De 87. E vamos então abrir aqui... O nosso... Deluxe version... Do... Que também tem uma banda sonora muito interessante. Exato. E depois também tem aqui o... Este diagramazito. Que já vou mostrar. Aqui. Mas eu já vos tiro para fora. Então aqui... Basicamente... Traz também... A pistola normal. Traz aqui este... Efeito... Para colocar na pistola. E também na... O tiro. Traz na outra versão. Na outra versão. Traz também... A mão do pirete. Desapeio. Desapeio. AKA... Para entrar... Nos... Nos sistemas. Então aqui... A pistola dele. E pronto. E traz aqui... A mesa. Não traz a... Máquina do Baby Food. Deverás estar aqui algo... Deverás ser uma dessas... Achas que traz? Não reparei na apresentação. Não traz a... A Baby Food. Podia trazer uma coisinha da Baby Food. A Baby Food era tipo um... Aqueles... Era uma... Era tipo aquela cena do... Como... Era... As máquinas de... Ah... Tem aqui o... Tem uma cena... Um... Um... Quero ser aquelas cenas das ruas. E já partiu. Ah... E já partiu. Partiste? Já. Tem. É... É fraquinho. Mas eu vejo. Puxou... Isto... E... Olha. E aí também tem. E aqui também tem. Estou a ver agora. Mas isto nada que... Não se arranja. Lá está. É tal coisa. É tal coisa. Tem que se ver... Aqui atrás primeiro. Por causa dos elásticos. Para nós... Estes não são elásticos. Mas... Não é os... Sim. Mas isto arranja-se. Isto não é difícil. Isto é o monitor que vira. Isto é o monitor que vira. Isto é o monitor que vira. Isto põe-se aqui um parafusito. E deixa... Com que eu volte a virar. Isto... Vira-se aqui. E depois não sei se a cena da Babyfood não é esta aqui. Hãã... Pois não sei. Estou vendo o filme. Só vendo o filme. Mas eu acho que não. Este é aqui que eu dou... A cadeira também é rotativa. Acho que era separada. Tem aqui uma data de coisas. Tem aqui o monitor. Ela é rotativa. Este rolo tudo. Mas ela não filma até face assim. E aqui também se ajustam de lado as coisas dos apoios de braços. E este é para pôr assim, na vez deste em lado. Já sabe que este partiu. Este bonito, este arranja-se. Isto vai se tirar daqui. Acho que tira-se. Portanto, quem comprar, tenha cuidado, tira-se este. Sem problema. Nada de mais. E pronto, a cadeirinha está fixe. Está gira. A cara dele, a cabeça dele, é menos glossy. Vamos mostrar aqui a outra. Temos aqui as duas cabecinhas. Do Alex Murphy. Estas são muito parecidas. Nada assim. Muito diferente entre uma e outra. Possivelmente até são o mesmo sculpt. Sim, eu acho que sim. Mas é diferente. Aliás, aqui também tem a mesma história. Aqui com a máscara. Aqui temos o nosso Rubble Cobb. Este não tem a perna. Que nesta não tem a coisa da perna. Para tirar a... Não tem, não abre aqui o coldre. Ainda passo que o outro abre. Para fazer o TJ Laser. Mas podem ver aqui. Ele está todo danificado. Ele está aqui todo danificado. E vê-se mesmo. Ele está levado em uma grande coça. Não, ele foi baleado. Sim, sim. E depois ele... Quer dizer, ele primeiro fugiu do... Conseguiu anular um... Isto tem cores aqui diferentes. Estão a ver? O Ed. O Ed do Anoide. Nas escadas. Porque o Ed me descia as escadas. Apareceu uma galinha. Até. E depois, conseguiu encontrar no parque de estacionamento. Do... 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 companheiros. Aqui tem a versão não danificada que também podem ver no canal. Este aqui é todo sujo e baleado mas o efeito está muito muito fixe. Aqui também podem ver OCP Police C01. Fiz aqui na cabeça. Está muito fixe. Tem rodinhas? Não. Este é o modelo de 2012. Foram buscar o modelo de 2012. Vamos fazer este. Acho que este é o Artvit Rating. Este já tínhamos visto. É o de 2017. Está muito fixe também. Toda a coisa está mesmo muito fixe. Porque o que supostamente devia girar era aqui. Este não gira mas esta gira. Não girar não. Girar para que a cadeira fosse para trás. Como tu vês no coelho. Está muito louco. E aqui. A espingarda aplica-se mais a este do que àquele até. Porque esta espingarda que vem na Ultimate Edition. É na parte onde ele já vai lá à fábrica. E levam. 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 Porque até chega depois. Depois vai ao CPI outra vez. E chega. Sai do carro. E vem aqui lá em cima. Estas brigadas em cima da coisa. E arrebenta com o Ed. Um Ed. Um Ed. Estava lá para trabalhar. Muito fixe. E pronto. Tenham cuidado com esta porta. Cuidado. Está muito. 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 Muito fixe. Todo. Aqui o esquema. E depois com o Diorama atrás. Não digo este. Este. Até aplica-se mais àquele. Mas. Mas com o Diorama da sala. Também é fácil de fazer. Porque aquilo basicamente é uma sala. Com paredes brancas. E umas redes. E pronto. Está assim. É assim este pack. E fica assim. Tenham cuidado. Tenham cuidado com este. E com este. Sim. Mas este. Este é o. O coisinho aqui. Que a malta não viu. Muito frágil. Que a malta não viu. E pronto. E aqui está. A nossa. Coleção. E montra. Dos recentes. Robocops. Não tínhamos nenhum. E tivemos à espera destes. A serem bombásticos. E pronto. Malta. Espectacular. Vou agora aqui mostrar o Diorama. Não estava a esquecer. É a rua. É algo que está lá de cima da OCP. Isto. Se fizermos uma coisa assim. Não é bem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas. Mas. Por exemplo. Para este. Para este. Para este sim. Já daria mais. Para este sim. Porque é. Uma coisa. Já daria mais uma coisa. A nossa. Estão a ver. Está. Está assim. Com o plano mais. Mas. Aqui acima também está. Mas. Está. Está giro. Está. Very nice. Bem. Malta. Espero que tenham gostado. E. Já sabem. Botem aí. Uns likes. Cliquem aí. No. Subscrever. Se ainda não subscreveram. O nosso canal. E. Cliquem também. No sininho. Para receberem notificações. De nós. De vídeos. Que nós vamos. Carregar. Amiudamente. Por isso. Malta. Até a próxima.